e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal voltando aos nossos vídeos de como fazer um lago hoje eu quero falar com vocês a respeito da tutragem do lago olha só pessoal pessoal a gente que vai fazer um lago depois de decidir o tipo de lago que a gente vai querer ter se é um lago para ornamentar sua casa ou se é um lago para você criar peixe para o seu consumo ou até mesmo está criando peixe para vender olha só como é que é pessoal esse meu lago aqui pessoal é para o meu consumo é só peixe para minha diversão e para minha alimentação olha só aqui eu tenho peixes até de 3 kg e eles brigam bastante quando a gente vai pescar ele é muito gostoso e olha aí os lambares olha pessoal a filtragem é a seguinte coisa se você tem um lago ornamental para criar carpas ou até mesmo peixe jumbo para estar enfeitando a sua casa para ficar aquele lago lindo de água cristalina a filtragem pessoal é uma filtragem muito mais detalhada porque você vai ter que ter mídias filtrantes pessoal muito fina aquelas mídias que não passa nada e com isso o seu filtro vai entupir mais vezes é por isso que lago ornamental tem poucos peixes se você colocar muitos peixes vai saturar o filtro com um dia dois dias vai saturar o filtro você vai ter que estar limpando ele por isso que a densidade do lago ornamental é muito baixinha entendeu pessoal isso é para você conseguir manter uma qualidade de vida você vê aqueles lagos enormes com de 10 20 30 carpas quando ele é muito grande colocam as 100 carpas entendeu é por isso que a filtragem dele tem que ser muito boa porque a água tem que ficar cristalina e além da filtragem mecânica você vai ter que ter uma filtragem biológica legal e aí entre os produtos caros pessoal você vai ter que ter um ultravioleta que ele é muito caro e você vai ter que ter o ozônio também que é muito caro para você manter uma água de qualidade qualidade para os peixes que aquela água transparente que você quer ver os peixes aí não vai ter nada para obstruir a sua visão você não vai ter água verde não vai ter lodo no fundo não vai ter sujeira não vai ter nada mas é uma filtragem muito cara e específica para esse tipo de criação mas se você quiser um lago de peixes igual no meu caso aqui ó que é um lago que é um lago para o meu consumo e para estar vendendo os peixes pessoal a filtragem é um pouco mais simples olha só e nem por isso fica sem qualidade não tá gente ó a minha filtragem aqui pessoal é o seguinte eu tenho um decantador que é para separar as partículas mais pesadas eu tenho dois filtros mecânicos que são filtros mecânicos pessoal com material simples eu uso aqui mesmo esse sombrite esse mesmo sombrite que está aqui é de 80% que é para segurar um pouco das partículas finas mas não seguram todas aí pessoal essa é minha filtragem mecânica aí eu tenho a filtragem biológica que eu tenho uma cama de cultivo aqui pessoal que é essa do ziame ó olha só e essa aqui pessoal é a minha filtragem a minha filtragem biológica essa cama de cultivo aqui ó aqui que está as mesmas férias ó mas no entanto pessoal todo o sistema tem a filtragem biológica que fica presa nas paredes nos filtros ó esse aqui é meu filtro como é que funciona o meu filtro pessoal ali capta água do fundo com sistema de overflow aqui aditor de água olha como ela puxa a água olha aí deságua aqui no decantador que só decanta vem nessa parte aqui que é o meu filtro mecânico pessoal pessoal aqui ó a água entra por cima sai por baixo aqui ela entra por baixo sai por cima aí a maioria das partículas pessoal ficam presa nesse filtro aí ele deságua aqui e uma parte dessa água pessoal eu jogo no tanque no caso aqui no meu filtro biológico tá sem o tubo aqui ó que é esse aqui ó deixa eu mostrar pra vocês esse aqui pessoal aí eu uso mais esse tubo aqui ó e leva a água para a minha filtragem biológica e olha só minha qualidade de água é uma água muito legal a água não tem mau cheiro não fica com verde muito excessivo e dá para criar os peixes legal pessoal só que não fica aquela água 100% transparente para ela ficar 100% transparente pessoal eu tenho que ligar esse filtro aqui ó e já um filtro ultravioleta de 95 watts ele sim deixa minha água transparente entendeu pessoal esse é meu sistema de filtragem por isso que eu falei no começo dos vídeos para vocês pessoal antes de você fazer o seu projeto decidir o tipo de peixe que você quer criar porque o tipo de peixe que você vai criar o tipo de lago que você quer ter vai influenciar demais em todas as etapas da construção olha só pessoal que top que é tem uns lambarizinho também que não fica para trás ó pessoal no próximo vídeo aí eu vou falar para vocês aí das espécies de peixe que a gente pode estar colocando no sistema espero que vocês tenham gostado dos vídeos se tiver alguma dúvida fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau